Vai galera coração O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais Todo mundo no empalo É tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir você Nessa toca de energia Vai galera coração Eu quero ouvir a multidão Vai galera coração Solte a voz, bata na palma da mão Vai galera coração Diz que sim pra emoção A galera tá no pico Todo mundo animado A festa começou Ninguém vai ficar parado A música é no ar O clima é contagia O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais Todo mundo no empalo Tanta emoção Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir você Nessa toca de energia Vai galera coração Vai galera coração Eu quero ouvir a multidão Eu quero ouvir a multidão Eu 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 Aplausos